Delegacia de Polícia Civil de Maringá, onde acontece várias histórias, inclusive este rapaz que você vê na imagem, com 31 anos, foi detido pelo cabo-porta da BPEC, Patrulha Escolar, aqui de Maringá. A acusação que aponta contra Lourival é que ele teria mostrado o bambolê, o cipó, para crianças de uma escola aqui de Maringá. O que aconteceu? O cabo-porta da Patrulha Escolar foi acionado. Deteve Lourival em flagrante, que foi trazido para a delegacia. O mesmo se defende das acusações. Eu não fiz nada, eu não fiz nada, rapaz. Você conhece o Bruno de Abril? Não. Não conhece o Bruno de Abril, não? Não. Conhece o Tuya? Não. O Gavião? Não. E o Marcelinho? Não. Você não conhece ninguém? Não. E o André Almenar? Conheço. O cabo-porta passou a conhecer agora? É. O policial? É. Depois de ser segurado por populares, levado até a delegacia, afirmou ser compositor e cantou uma música de sua autoria. Tá me querendo, tá, tá, tá me querendo. Tudo, é. Mesmo estando namorando, eu sei que está me querendo. Tá me querendo, tá, tá, tá me querendo. Mesmo estando namorando, eu sei que está me querendo. É. Esqueci o resto. Esqueci o restante da letra? É. Vai ter mais música que você compôs. Tem. Qual cantor que você mais gosta? Ah, o Roberto, Fernando Sorocaba. O que era o do Roberto? Roberto? Não sei não, velho. E a do Fernando Sorocaba? Você lembra? Ah, lembra alguma. Qual que é? Eu bebo mesmo, beijo mesmo. Ah, eu não me lembro agora. Isso, eu tô, eu tô, tô, tô com a cabeça quente. Agora você vai ter tempo pra compor bastante música. Ah, filho. Depois de cantar, ainda se emocionou. Depois de saber que iria ficar alguns dias preso na delegacia de Maringá. A polícia tá sendo injusta com você. Ela tá fazendo o trabalho dela, mas eu não posso fazer nada. Eu não tenho culpa. Eu não estou culpado dela. Você fica revoltado com isso. Eu não quero. Mas, e se você não ser preso, você vai voltar pra rua e vai compor novamente? Não, o que eu gosto de fazer é escrever música. Eu gosto de escrever música. Escrever música, cantar. E o que mais? Cantar eu não sei, cantar não. Trabalhar, trabalho. Trabalho. Dá trabalho? Não. Eu não dou trabalho pra ninguém, não fiz nada. As funcionárias do colégio no Jardim Alvorada, onde o mesmo abaixou as calças e começou a pegar no órgão genital, foram até a delegacia e representaram contra o rapaz. Agora, as investigações estão a cargo da polícia civil. Não, mas eu não posso fazer nada, não tenho culpa. Amo a Inacio. Amo. 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 Amém.